Música Olá, moça incapaz! Hoje nós estamos aqui com os irmãos, com os amigos, com os parentes, familiares, todos reunidos Para agradecer a Deus pela vida do Estevam, com o presente de Deus nas nossas vidas, da irmã Boazinha, do irmão Ginelde Então esse vídeo vai ser um especial para eles e nós vamos escolher vários depoimentos de todos os convidados Para depois, quando Estevam já estiver grandinho, a gente poder mostrar para ele e ele ver o tanto que ele sempre foi amado por todos Beijão e abraçam comigo! Vai! Oi, senhora! Não sei quando você vai ver, não sei quando você vai ver, não sei quando você vai ver, mas olha, agradeço a Deus pela sua vida E cada vez mais, vocês vão começar a ver o seu vídeo, ok? Eu quero falar Vem, 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 vem E não, eu te falo uma coisa séria para o seu neném, que coisa chata Um, dois, três, crack it Fica amarelo Fá de comer Então, para nós é motivo de muita alegria estar aqui nessa cidade, estar junto, nos alegramos com a vida do meu sobrinho, Estevam Tão esperado, né, que a final de luta foram 15 anos, né, nós estamos esperando por essa bênção Então, para nós é motivo, assim, de muita alegria, né, todos nós da família, amigos, né, os amigos mais chegados A gente se alegra muito com esse momento, né, para nós, assim, nós somos gratos a Deus Só temos que agradecer a Deus, né, porque nós sabemos que só Deus faz isso Né, quantas vezes, é, pelo médico, né, ela ficou meio, assim, triste É, pelo fato de os médicos, é, falarem que não tinha mais jeito Mas, lá no fundo, né, com convenção, né, que você serve de Deus Eles sabiam que na hora certa, o Senhor traria essa criança para eles E hoje está aí, né, nós estamos só esperando para ver o rostinho Todo mundo ansioso, né, com a chegada do Estevam aí para ver A gente já pode até imaginar, né, como será Então, a gente está, assim, super feliz E o que a gente deseja, assim, que seja, assim, uma criança, é, bem alegre, né, e saudável Para nós vai ser muito bem-vindo, né Eu sei que Deus tem coisas, assim, maravilhosas, né, para os gineus, para a mamãe Coisas maravilhosas, muito feliz também Então, para nós é, assim, mais uma alegria, né É mais, assim, um bisneto para a minha mãe Então, a gente está muito feliz, viu Viu, Estevam? A tia está muito feliz Beijo, te amo, te amo, tia Muito feliz da tia, estamos te esperando Ansiosamente, ansiosamente, meu lindo, meu gatinho Nessa bênção do Senhor Jesus Cristo, minha amiga Que você venha com muita saúde, com muita paz e muita alegria para todos nós O cheiro da tia O cheiro da tia Oi, cheiro da tia O cheiro da tia E eu sou da tia Não, não vai com tudo Um dólar assim Porque eu quero ficar do ileo Pois é, eu espero que a minha, ele seja doce, gentil Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mesmo de ter um nome e abrir os meus olhinhos ou alguém ver o meu rostinho, eu estava num lugar especial que Deus fez para mim. Cercado de amor, de calor, minhas mãos... Estêvão está te esperando, não vai bater, tá? Mudei, gente, hein? Te amo! Demorou, mas está vindo, hein, rapaz? Tem um sobrinho aqui, um primo seu, vai brincar muito com você. Te esperando. Te esperando. Te esperando. Te esperando. Te esperando. Te esperando. Teva, nós estamos aqui no memore do seu chá de Company, esperando você chegar. Saúde Pra ajudar Pra ajudar A senhora adora o seu de hoje Um momento com vocês A vovó fala assim Eu queria te descer A vovó vai piscar Posso ouvir a tua voz É mais você do que o meu E me tira E me leva O que eu acho Eu que dou Deu B Estate E aí 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 Eu espero que você seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, que você seja um homem de Deus, que seu exemplo seja Jesus, que na terra seja o seu pai, exemplo, e sua mãe também, então que seja muito bem-vindo, façam muitas obras de Deus aí nessa terra, tá bom? Que Deus traga o Espírito, o Espírito com paz, saúde e perfeito, vindo de Deus, que Deus abençoe essa família, que é uma família abençoada pelo Senhor, e que Deus só continua derramando as bênçãos dele sobre essa família, no nome de Jesus. Então, a gente tá te aguardando com muita ansiedade, e eu sei que você já é uma criança abençoada, e que Deus abençoe a sua família. Para de rir, minha filha. Chorou, vai vendo? Eu vou filmar ainda você chorando. Beijo, batia. Você tá um pouco lindo nos seus olhos. Oi, sério, eu vou ser bem longe, você tá em desidência bem rápido, porque Deus tá abençoe, você vem pra poder te morrer, viu? Oi, Estevam, eu estou aqui em função de procurar a sua comida, vai mostrar pra você, venha, fica muito sábado quando faz, arrumar, pra você ser um grande jogador de futebol, e possa jogar com ele também. Muito obrigado, Estevam, eu te aguardo. Vamos. Vem, Estevam, nós estamos te esperando, com muito amor e carinho, venha logo. Oi, Estevam, a gente é a Alta, tem uma coisa bonita pra falar com você, você é bem-vinda. Onde você vai? Fala lá. Fala lá. Do quanto da mamãe, do papai. Senta aqui. Deixa lá. Você é uma criança tão esperada, você é uma conversa de Deus na vida de seus pais, que você seja benção, aliás, você já é benção na vida de Deus. e toma aqui curtindo a sua vestida para você chegar a qualquer momento Estêvão, sempre bem-vindo vem com muita saúde, que Deus abençoe deixa eu pensar não não, mas Estêvão meu amor, é pra falar com as suas prédios é é o vídeo é Estêvão, meu amor, que você seja muito feliz muitas vezes antes do céu pra você que você seja cheio do Espírito Santo que você ainda faça muita obra pro Senhor nós chamamos Estêvão é bem-vindo? aham te amo, Estêvão agora? agora é bem-vindo glória a Deus por ser do Pai eu te amo a grande bênção de Deus agradeço muito a Deus porque é um tempo atrás nós oramos de um modo muito social e o Senhor nos disse que esse acontecimento realmente seria real seja bem-vindo esteve no lado do Senhor eu vejo você, prima como Ana como diz a palavra lembrou-se o Senhor de Ana lembrou-se o Senhor de Vazinha Deus abençoe você Deus abençoe você Deus abençoe você e abrir os meus olhinhos ou alguém ver o meu rostinho eu estava num lugar especial que Deus fez para mim cercado de amor de calor minhas mãos eram tão pequenininhas meus pezinhos inseguros ainda mas no bem do meu coraçãozinho já gostava que o milagre do nascer do viver do existir Outra vez aconteceu Eu sou o milagre da vida milagre da criação com Deus que eu quero crescer Pois é Ele que me fez nascer Eu sou o milagre da vida milagre da criação com Deus que eu quero crescer pois é Ele que eu quero crescer em milhas nascer As crianças ocupam um lugar muito especial no coração do Mãe pois elas refletem pureza real do Mãe do Mãe do Mãe do Mãe eu quero ser Inscreva-se 41, 44, 44, 44, 44, 42, 46. 46, 46, 46, 46. Vai dar ação. Essas daqui saem a minha, não é só não, não é só não ter quatro, só não tem, essas daqui saem a minha, só não tem, só não tem, só não tem, só não tem. Mas essa daqui é que a minha, não tem, só não tem. Espero que vocês tenham gostado, essa foi uma fã especial para minha amiga, que eu amo muito. E para que você é um filhinho esteve, um peinatado, 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 um peinatado. E graças a você amouzou esse milagre, um deles que é um estevinho que vai na cera bolada, nem me deixa em relaxar, mas não tem nada. Então é isso, não se esqueçam de se inscrever, não se esqueçam de assistir o vídeo e de compartilhar para dar um abraço. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.